Olá, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Moisés Leal. Hoje eu vou vernizar essa porta aqui e resolvi estar gravando esse conteúdo para estar atualizando o canal e trazer algumas informações para você. Essa porta aqui já faz algum tempo que eu coloquei ela aqui e ela tem, às vezes, batido chuva nela, água e é importante, quando você colocar essa porta aí, você já cuidar em pintar, né? Ou pintar ou envernizar para proteger a madeira para que ela não venha se estragar mais rápido. Então, como eu já fazia alguns dias que eu tinha colocado essa porta, hoje eu estou aproveitando para estar dando uma lixada nela aqui, porque já faz algum dia ela já pegou uma poeira, você viu que ela já mudou de cor. Essa parte aqui eu iniciei o trabalho aqui e resolvi gravar para estar mostrando a você. Aqui eu passei a lixa aqui e você veja a diferença para essa parte de baixo. Então, veja como ela está toda encardida, né? Meu pouco preta, escura. Então, hoje eu vou estar aplicando aqui um verniz nela e para o serviço ficar garantido, eu tenho que dar uma lixada nela, retirar toda essa sujeira que está encardida para revitalizar a madeira, para que quando eu aplicar o verniz, né? Não fique mostrando essa parte encardida. Porque se eu aplicar o verniz, do jeito que essa madeira está aqui, ela vai ficar mostrando, vai ficar desse jeito. Então, é importante, quando você for lixar aí, pintar uma porta ou seja lá o que for, qualquer madeira, você lixar e aplicar os produtos, né? No caso aqui, o fundo preparador, o selador e depois você aplicar o verniz. Então, eu vou aqui lixar essa porta e observe como ela está agora, certo? Está bastante encardida, né? Está feia, na verdade, a madeira. Eu vou lixar e você vai ver, depois que eu acabar de lixar e aplicar o verniz, como é que essa porta vai ficar. Então, você está convidado a acompanhar e também aproveite, se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí para estar nos ajudando. E é bastante simples, né? Não tem dificuldade. Vamos lá. Estou usando aqui uma lixa 220, está certo? Para fazer esse trabalho. Mas vai depender aí a lixa, vai depender das condições da sua porta. Essa porta aqui já está aparelhada, é apenas, eu vou só dar uma lixa aqui para tirar esse encardido dela, está certo? Aí a lixa vai ser conforme a condição aí da sua porta, se está bem lixadinha ou não. Aí eu vou aqui fazer essa limpeza e a gente vai acompanhando o processo. Está certo? Já dá para ver a diferença as partes que foram lixadas e aqui ainda não foi, certo? A madeira vai ficando revitalizada e quando aplicar o verniz, aí vai trazer o brilho, entendeu? Então é importante, quando for fazer o verniz, lixar, tirar toda a sujeira, toda a poeira que está na madeira, passar um pano, tirar aquele pó que você é da lixa, limpar bem a madeira para depois você aplicar os produtos necessários. Para fazer esse trabalho, se você tiver uma lixadeira elétrica, é bom porque vai agilizar o trabalho, vai fazer mais rápido, mas como eu não tenho, vai aqui na mão mesmo, manual. devagarzinho, a gente consegue, certo? Ferramenta elétrica e tal, ela adianta mais, mas também aqui a gente consegue fazer e o serviço fica também bom, qualidade. Veja a diferença aí, a madeira já está voltando na cor dela, normal. para garantir um bom acabamento, para o serviço ficar perfeito, é importante o lixamento, se lixar, tirar toda a impureza, deixar a superfície bem limpa, certo? Após passar essa lixa, eu vou passar aqui um pano, pano úmido, para tirar todo o pó, e daí eu posso começar a pintura, certo? E a quantidade de vezes que você deve passar a verniz, duas vezes, se aplicar duas vezes, já dá um resultado excelente, certo? Então eu vou continuar aqui o trabalho, acompanha aí, trabalho simples, só que a gente está aqui trazendo um conteúdozinho aí, e trazendo algumas informações, certo? Vou continuar aqui com o lixamento, e mostrando passo a passo aqui, de cada etapa. Uma dica muito importante, quando você for lixar a sua porta aí, você não compra lixa muito grossa não, porque se você comprar lixa grossa, quando você passar na madeira, vai riscar a madeira todinha, quando você aplicar o verniz, vai ficar mostrando. Então você tem que utilizar uma lixa fina, uma lixa fina, para não riscar a madeira, a sua talba aí, que você for pintar. Uma lixa fina, só para tirar a poeirazinha, esse encardidozinho, o mais fino possível, que você puder usar, para não arranhar a madeira, porque quando aplicar o verniz, ela vai trazer. O que tiver aqui, na madeira de risco, de coisas, ela vai dar brilho, vai mostrar. Entendeu? Então, fique atento aí, quando for comprar. Eu estou usando aqui, uma lixa 220, para estar fazendo, esse trabalho, mas você pode estar usando, ainda, uma lixa massiva. quando você for pintar, comprar o material aí, para você pintar a sua porta, e vergonhar, você converse com o vendedor, ele vai especificar os materiais, apropriados para você, quais lixas necessárias, para você lixar a sua porta, a sua madeira, sei lá, o que for que você esteja fazendo, e vergonhar, aí ele vai passar o material, apropriado, certinho para você, não vai ter erro. Certo? Apenas aqui, esse vídeo, estou mostrando, estou fazendo esse trabalho, aqui, na minha casa, Entendeu? Estou usando a lixa que eu tenho, a lixa 220, mas não quer dizer, que você tem que comprar essa lixa. Procure lá, na hora que você for comprar, o seu material, informações, que ele vai passar, tudo em detalhado, para você. Certo? Ok, pessoal, já terminei aqui, de lixar essa porta, agora vou pegar um pano úmido, para tirar toda a poeira, todo o pó que está nela, para fazer o preparo, aqui, da aplicação do verniz. Certo? Então, esse é um dos procedimentos, para você estar envernizando, aí, a sua madeira, né? Lixar, depois de lixada, você passa um pano, para tirar toda a poeira, aplicar o selador, e o verniz. Tá certo? aqui, eu já lixei, está toda lixadinha, agora vou passar aqui, um pano úmido, para estar tirando toda a poeira, e, começar aqui, o trabalho, para pintar, essa porta, para envernizar. Certo? Então, esse foi um dos primeiros passos. E agora, nós vamos acompanhar, a pintura, dessa porta, né? A aplicação do verniz. É importante, após o lixamento, você pegar um pano úmido, para estar tirando toda a poeira, para você fazer a aplicação, do seu produto, Certo? Olha a diferença, que essa porta já está, você viu no início do vídeo, toda encardida, ela já voltou assim, a cor dela natural. Agora, quando aplicar aqui, o verniz, aí vai trazer o brilho, né? finalizado aqui, toda a limpeza da porta, né? Toda, eu lixei, depois de lixado, eu passei um pano úmido, para tirar toda a poeira, você vê a porta, como estava no começo do vídeo, encardida, estava como, meia preta, aí voltou a cor natural, porque eu lixei, passei o pano úmido, pronto, e agora, eu vou fazer a aplicação, do verniz, certo? Acompanha aí, o passo a passo, o resultado final, do nosso serviço. O verniz que eu vou estar aplicando aqui nessa porta, ele é da cor cereja, certo? Existe o verniz de várias cores, um color, e outras coisas que você quiser, de acordo com a sua preferência, certo? Então, acompanha aí o passo a passo, da aplicação do verniz nessa porta, eu vou dar duas demãos de verniz, para ficar um acabamento excelente, certo? Acompanha o resultado final dessa porta, do acabamento. Acompanha o resultado final dessa porta, uma dica importante aqui, é quando você for pegar o verniz aqui, você não encharcar muito o pincel, entende? Precisa molhar a pontinha do pincel, e você vai passando, esticando o máximo que você puder, espalhar bem, para não ficar a mancha do pincel, entende? Você espalhando direitinho, nem parece que você pintou com o pincel, mas você precisa seguir esse espaço, não encharque o seu pincel demais, porque senão vai ficar as marcas do pincel. Você vai passando de pouquinho, esticando mais do que você conseguir, e vai ficando, um acabamento excelente, como você está vendo aí, o brilho que está dando nessa porta. Então, eu vou aplicar a primeira mão aqui, de verniz, aí depois eu vou aplicar outra para finalizar. Então, é importante seguir esse espaço, sem se apressar, com calma, você vai ter um excelente resultado. Então, eu vou dar continuidade aqui ao trabalho. Acompanhe aí o passo a passo, e o resultado do nosso serviço. Vou colocar aqui a máscara, para dar uma amenizada a mais aqui no cheiro. Acompanhe aí o passo a passo, e a mais aqui no cheiro. e a mais aqui no cheiro. O ideal, quando você for pintar, é bom tirar essa fechadura de porta, porque você trabalha à vontade, ou então você isolar. Eu aqui, eu vou dar um jeitinho aqui, não vou tirar, mas você aí, se puder isolar, passar alguma fita, alguma coisa para cobrir, é melhor. Então, tirar, retirar, e depois, quando você terminar, ela secar, você coloca de volta. vai depender de você aí, né, como você queira fazer. mesmo, eu vou deixar no lugar, como você está vendo, né, não retirar. Começar um trabalho que você pode estar fazendo aí, um trabalho simples. só seguir, né, puxar a porta, deixar ela limpinha. aqui o resultado do seu serviço fica excelente. Isso aí é meu galo, umas galinhas aqui, um galo, onde eu estou, eles querem estar perto de mim. Olha ali, dando show dele. Certo? Então, o nosso serviço é esse aqui, pessoal. Vou envelhecer ela todinha, e você vai acompanhar aí o resultado final do serviço aí. Certo? Certo? O que eu estou fazendo aí? E aí 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 Vamos lá. 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 Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e catar um bichinho por ali, tomar um banhozinho de terra, você não trabalha. Aproveita que vocês estão soltos, para andar um pouquinho, um pouquinho, senhoras e senhores. Que onda é essa, senhoras e senhores? E aí 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 Vamos lá. Está aí a finalização do nosso trabalho, a porta é invernizada, você viu como ela estava e como ela ficou irreconhecível, a madeira voltou ao brilho dela natural. Essa cor desse verniz é cereja, é uma cor que era em dentro com a madeira, está aí a finalização do nosso trabalho, bastante simples, você pode estar fazendo aí e obter um resultado excelente. Está protegendo a sua porta e deixando ela mais bonita, né? Então esse é o resultado do nosso trabalho, se você gostou, curte, compartilha para estar nos ajudando. Um vídeozinho simples para estar trazendo a informação para você. Está aí o que era e como está. Um resultado show de bola. Um brilho. Então não esquece de se inscrever no canal para estar nos ajudando com o resultado do nosso trabalho.